Gente da gente, começa a decisão do Parazão 2017, a saída do Paissandu, que ataca pro rumo do entroncamento de comércio BRT. O clube do Remo ataca pro rumo de Coraci, onde um dia vai acabar o BRT. O Remo com André Luiz, Léo Rosa, Henrique, Igor, João e Tsunami, Zé Antônio, Gabriel Lima, Marquinhos e Jaime. João Vitor e Edgar, este é o time comandado pelo Josué Teixeira. O Papão da Curuzu também no gramado, o time de Marcelo Chamusca com Emerson, Ayrton, Perema, Gilvan e Rainer. O meio campo tem Wesley, Rodrigo Andrade, Alfredo e Diogo Oliveira. No ataque, Leandro Carvalho e Bergson, Leão e Papão, escalados. O Paissandu é o time de azul e branco. O clube do Remo é o time de camisa azul, barilho, short e branco. Rainer. Vai lá o João Vitor fazer a proteção e perdeu. É do Paissandu, cruza por lá, Leandro Carvalho. E chega Tsunami com aquela gana, aquela garra, com aquele sangue azul que tem. E dá logo uma broca, João Vitor, não é assim. Diogo, grande jogador picolô. Olha o Divino na cabeçada, cabeçada do Gilvan. Jaime, não acha Edigar. Tsunami, acha. Tsunami, achou Edigar. Vai pra cima, botou correria, vai no fundo, cruzou. Desvia, zaga, bola, passa. E vai na rede pelo lado de fora. Dezoito minutos e meio. Levantou, olha, subiu de cabeçada o Perema, rapaz. Diogo Oliveira. Bateu bem fechado. Olha a confusão na área. O Piccolouros queria um pênalti. Diogo Oliveira jogou. Passa sobre a trave do goleiro André Luiz, que esticou o braço pra conferir. Vinte minutos e meio do primeiro tempo. E o Diogo Oliveira. Passou do Marquinhos. Diogo Oliveira clareou. Atirou, desvia no Henrique. E vai pra fora o Diogo Oliveira. É muito perigoso. É um jogador que tem habilidade. O campo tá a feição dele. Ele sabe jogar e sabe arremessar pro gol. Escanteio favorecendo a equipe do Paissandu. E é o Diogo Oliveira que vai jogar. Aí, Diogo. Bateu na segunda trave. Perema de cabeça. Sensacional, André Luiz. Quando Alfredo resvalou na cabeça dele. Quase traiu o goleiro Azulino. Bela cabeçada do Perema. Bela o desvio do Alfredo. Espetacular defesa do André Luiz. Chegamos no primeiro terço do jogo. João Vitor. Gabriel Lima. Chega o Wesley. O Wesley passa de passagem pelo João Vitor. Coloca o Paissandu e ação. Lá vai o perigoso Diogo Oliveira. Achou o Bergson. Botou na frente. Chegou. Batendo. Tirou. No Paissandu. Sensacional a armação do Diogo Oliveira. A gente vem cantando e dentro do início. O perigoso que este armador picolou. E Bergson entra no estilo de atireiro para faturar. Decorriam 30 minutos de espetáculo do primeiro tempo. Papão da Cruz o abre. Bergson. O nome do homem. Um para o Paissandu zero para o clube do Remo. Os principais lances do Gente da Gente. É decisão. No 14. Vai o Leandro Cavalho. Vamos ver. A bola é do Alfredo. Reiner. Achou o Leandro Cavalho. Leandro Cavalho. Vai para cima. Tocou para o Alfredo Cariol. Atirou. No centro da meta. Bem colocado. André Luiz defende. Uma chance de ouro que o Paissandu tem para aumentar. 32 minutos e 20 segundos do primeiro tempo. Henrique. Tsunami. Igor João do lado direito. Zé Antônio. Igor João. Em profundidade para o Léo Rosa que anda devendo para a torcida do Rêmen Léo. Correu. Bateu o cruzado. Sobrou. Chega de cabeça. Edgar. Complemento. Toque de cabeça do Gabriel Lima que também cabeceou. Quase que o Rêmen empata. 35 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. Um minuto adicional. 45 minutos. 45 minutos e mais um minuto. Paissandu no ataque. Maquinão do jogo por 1 a 0. Toque de cabeça do Igor João. Maquinão de cabeça recuando para o goleiro André Luiz. 45 e 15. Pouco mais de 40 segundos. Vai lá o Edgar. meteu a mão no Ayrton. E o Hábito marca a falta. Ayrton vai terminar o jogo. Fim de papo. Fim de jogo no primeiro tempo. O Paissandu arranca na frente da decisão. Fazendo 1 a 0 com o gol do atireiro Bergson. Um belo lançamento o Diogo Oliveira. Que está jogando e está jogando muito. Final de jogo no primeiro tempo. Nos principais lances da decisão do Parazô 2017. Aqui no Gente da Gente da TV Grão Paracaná ou 14 Digital. Olha aí. Começa o segundo tempo. É agora. Está na hora. Segundo tempo o Paissandu está ganhando por 1 a 0 da equipe do Clube do Remo. Já vai. Jaime. Tocou para trás. Chegou o João Vitor. Virou. Tirou. Bateu na zaga. Chega de qualquer maneira o Rodrigo Andrade. Oito minutos do segundo tempo. Chegou perto do empate o Remo. Rodrigo Andrade. Fininho também entrou. Já vai o Elen. Fininho toma e o Abton marca a falta do Fininho. Entraram portanto o Rodrigo e Fininho na equipe do Clube do Remo. Olha aí. Ayrton. Espalma Andrade Luiz. 10 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Rodrigo. Edgar. Alcançou. Botou na frente do Perema. Mas o Perema se recupera com falta. Tomando posição Fininho. Jogou na área. Sensacional. Voou. Emerson. E a bola foi para fora. Passou perto. Que chute perigoso do Fininho. Leandro Cavalho. Ganhou o tsunami. Bela jogada de tsunami. Na direção do Edgar. Edgar achou o Gabriel Lima. Gabriel Lima achou o João Vitor. Preparou. Tocou. Chegou para o gol. Gol. Do Clube do Remo. Que jogada bem feita. Dedo de tsunami. Até o toque fatal. De Rodrigo. Decorriam 15 minutos e meio. De espetáculo do segundo tempo. Rodrigo é o nome do homem. Empatada a decisão. Passou do 1. Clube do Remo. 1. Outro gol de bela feitura. Passamos de 17 minutos. 1 a 1 na decisão. Dois belos gols. Golos muito bem trabalhados. Tanto o do Remo como o do Paissadu. Tem falta no Gabriel Lima. Olha a falta. Tsunami correu. Bateu o rastro. Vai no canto. Emerson. Evita o segundo gol do Remo. Olha o Remo. Jaime. Bota a bola na frente. Encosta dele. Ganhou o Jaime. Vacilador do Jaime cruzou o Jaime. Gilvan salva a parada. Henrique lançou pelo lado direito. Jaime à vontade. Passou o Gabriel Lima. Ele vai pelo meio. Vai bater de canhota. Bateu no canto. Mergulha. Segura sem troco o goleirão. Emerson. 42 minutos e 50 segundos de jogo. É o quarto repa do ano. E o terceiro em que o Paissadu larga na frente. Claro. Não terminou o jogo. Decisão está aí aberta. E tudo pode acontecer. 45. Tem mais 3 minutos adicionais. 45 minutos. Olha o Bex pegou. Atirou. Gool do Paissadu. Gool do Paissadu. Bergson. Bergson é o nome do homem. Decorriam 45 minutos de espetáculo do segundo tempo. Bergson. 2 para o Paissadu. 1 para o clube do remo. O Paissadu segura a taça com as duas mãos. Faltam 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Acabou o tempo regulamentar. E o tempo de acréscimo. 48 está por conta da arbitragem. O Paissadu ganha por 2 a 1. O apitou. O relógio apitou. O Paissadu é campeão paraense de 2017. O Paissadu Papão da Curuzu ganha o quarto repá. Aquele que vale. Aquele que é do título. Aquele que estava levando a dozida a um certo desespero na hora. O mata na hora. Aos 45 minutos o artilheiro Bergson sacramentou. 2 para o Paissadu. 1 para o clube do remo. É mais um título regional. O campeonato para esse. Que muitos de nós ficamos no início. Durante. Tentando avacalhar. Tentando diminuir. Tentando menosprezar a nossa competição maior. Que reúne duas das maiores forças do futebol brasileiro. No final. Na decisão. Todos são obrigados a se render. A flama. A superação. A vibração. A idolatria pelo repá. E o Papão levou mais essa. É o seu quadragésimo título. Parabéns Papão da Curuzu. Pelo título de 2017. Um abraço a você amigo do gente da gente. Aqui no canal 14 digital. Cara nós jogamos 4 clássicos. 4 na forma superior adversário. Não é possível que a gente não ia ganhar um. Hoje prevaleceu o merecimento. Que é o time que mais jogou. 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 É o time que mais jogou.